E a gente volta agora a falar do aniversário de Arasatuba, gente. Eu te convido agora a fazermos juntos uma viagem no tempo. Então, se acomode aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E vamos voltar a 15 anos para observar o quanto Arasatuba cresceu e se desenvolveu nesse tempo. A gente percebe que uma cidade cresceu porque o trânsito ficou mais lento, demora mais para se deslocar de um lugar a outro, o comércio está sempre movimentado. E se é possível ver o desenvolvimento assim de perto, imagine se a gente conseguir observar tudo de uma vez, de longe, bem de longe, lado alto. Para ter essa dimensão, vamos voltar no tempo. 15 anos atrás, tínhamos uma Arasatuba geograficamente bem diferente. Principalmente a Zona Leste, uma das regiões que mais crescem na cidade. Nesta foto da área, em 2002, os bairros ainda nem tinham asfalto. 15 anos depois, eles estão no limite com a Zona Rural de Birigui, município vizinho. Quem tem reparado nisso é o Edson, que mora entre as duas cidades. Aqui do campo, onde ele vive e tira o sustento da família, dá para ver que o pessoal da cidade não está mais tão longe assim. De campo virou cidade, mudou totalmente a paisagem. Tanto que está já na divisa, que já chegou no limite aqui para nós. E cada vez está expandindo mais, crescendo, crescendo e desenvolvendo cada vez mais Arasatuba. Se os bairros aumentaram, os comerciantes enxergaram oportunidades de crescer também. Cada região da cidade já tem seu comércio particular. O Flávio é a segunda geração a comandar o mercado da família, que passou de pai para filho. O comércio fica no bairro Ilda Mandarino, também na Zona Leste. Com o passar dos anos, muita coisa mudou por aqui. Tinha uma casa, dois terrenos, outra casa, três terrenos, não tinha asfalto, saneamento também não tinha. Foi melhorando com o passar dos anos. A gente está crescendo junto com ela e a gente tem orgulho de fazer parte da história dela. Nos últimos 15 anos, a população de Arasatuba também cresceu. Foram 15% e por isso foi preciso investir em infraestrutura para que a cidade estivesse preparada para tantos moradores. Atualmente são quase 200 mil. Para a gente ver uma Arasatuba grande aqui de cima, é preciso que muito trabalho seja feito aqui embaixo. E a expectativa é de que a cidade cresça ainda mais nos próximos anos e traga ainda mais desafios para os administradores. Tem a parte da educação, tem a parte da UBS, cada loteamento desse que eles montam de 2 mil residências, tá? E médico para isso, né? E coletivo, transporte coletivo, escola, creche. Para se desenvolver com qualidade, uma cidade precisa pensar em como atrair investidores, que vão gerar empregos e melhorar a vida da população. Arasatuba é uma região que tem muito a oferecer. Nós temos uma infraestrutura maravilhosa, como hidrovia, ferrovia, aeroporto, rodovia duplicada e um gasoduto. E tudo isso são ferramentas que vão nos favorecer para os próximos 15 anos. Arasatuba sempre foi conhecida como a capital do boi gordo. Por muitos anos, a Praça Rui Barbosa foi cenário de negociações importantes. Era aqui que pecuaristas se encontravam para vender terras, gado e também definir qual seria o preço da rouba do boi. Agora existem novos sonhos para o desenvolvimento econômico da cidade. Nos próximos anos, Arasatuba quer também ser conhecida como a terra da tecnologia. Hoje, Arasatuba já é um polo exportador de software. Então, nós temos que tornar Arasatuba um centro de formação de software e de empregos com tecnologia. Então, o que a gente vai fazer? Com as startups, com a questão do polo tecnológico também, a gente poder fomentar cada vez mais esses jovens que estão saindo das universidades, dos cursos de tecnologia, dos cursos de engenharia, a empreender na cidade. O futuro de uma cidade empreendedora está na nova geração. O objetivo principal é fazer com que os jovens tenham oportunidades sem ter de deixar a terra natal. Já tem reitor mudando a grade do curso dele para o ano que vem e colocando uma pitada da questão de empreendedorismo. Para quê? Para esse jovem empreender na cidade, porque é uma imensa oportunidade que nós temos aqui na cidade. O Renan teve oportunidade e já planeja um futuro em Arasatuba. Aos 23 anos, ele já é o engenheiro responsável de uma empresa que produz painéis de energia solar. Aqui ele começou como aprendiz, depois estagiário e não quer ir embora da cidade de jeito nenhum. Não tem que sair de casa, fortalece a economia, fortalece a sociedade da cidade. É importante porque dá uma experiência dentro de casa que é muito bacana para a formação como pessoa de qualquer ser humano. E quem conhece Arasatuba, terra de oportunidades e de gente amiga, não esconde o carinho pela cidade. Eu casei, mudei para vários lugares acompanhando meu marido que era gerente e depois eu voltei para Arasatuba. É a tranquilidade de morar bem e ter tudo fácil, acesso. Nos próximos anos eu espero que ela cresça mais e que ela seja a melhor cidade possível, com as pessoas que se amem.